Fala, galera! Moleque, tu conhece o Clique Jogos, né? Então, é sobre ele que eu vim falar hoje. Mas especificamente sobre um negócio que é meio quente e um negócio que é meio molhado, tá ligado? Ei, mano, que história é essa? Meio molhado? Tá ficando estranho, hein? Juninho, que que é isso, meu parceiro? Uma hora é a barriga, outra hora é a cabeça que tá grande. Ah, é que eu assisti muito, você sabia, cara? Mas aí, o que que é esse negócio molhado que tu ia falar? Negócio molhado que eu ia falar? É segredo. Fala, galera! Hoje, quem tá pagando a janta desse vídeo é a Unwin. Pra tu entrar nela é bem simples. É só tu apertar em Registre-se agora. Link nos comentários. Colocar teu número, e-mail e senha. E tá pronto, meu parceiro. Ó, não esquece de usar meu código, hein? Speed500. Aqui, ó, tu clica aqui em Depositar. Escolhe via Pix e coloca teus dados. E pronto, vai ganhar 500% de bônus até mil reais, hein? Moleque, 500%. Fala, rapaziada, tô aqui. De novo. E olha isso aqui, meu parceiro. Fiquei jogando um pouquinho ontem. Vou tentar de novo, hein? Vou colocar aqui. Dessa vez, quentão e quentão. Ó, vou colocar aqui pra tirar no automático nos 150. Aí, ó, acabou a partir daqui. Bora ver se vai, hein? Aê! 1.200 contos de cada um aqui. Vai até forrante, hein? Tô gemado, galera. Vou parar aqui um pouquinho. E, ó, passa o saco bem fácil. Tu clica aqui nos três pontinhos. Clica em retirada dos fundos. Olha se tu quer Pix ou qualquer outra opção que tiver aqui. Tipo, criptomoedas ou esse banco aqui que eu nem conheço. E é isso. Muito obrigado, Win, por estar patrocinando esse vídeo. E bora começar ele, né? Clique Jogos. O nome que se tu usa é a internet. Maluco, é quase impossível tu não ter ouvido esse nome. E pra gente como a minha mãe, que tá vendo esse vídeo agora. Ó, mãe. Calma que eu vou explicar o que é Clique Jogos pra senhora. Sabe aquele site de computador que é cheio de joguinho dentro? Então, aquilo ali que é o Clique Jogos, entendeu? Só que aí que tá. Como até na hora de nascer eu tive meus concorrentes, na internet também é assim. Assim como eu tenho o Clique Jogos, tem o Freeway. Que é outro site também que tem um monte de joguinho. E deve ter vários outros. Só que esses dois, é os mais conhecidos. Agora, voltando a falar com a rapaziada. Que não tem nada o que fazer. Meio a tantos jogos bons dentro daquele site super educativo. Eu só jogava dois. Um, que era um carro 2D. Atropelando um monte de zumbi. Moleque, aquele jogo era muito mídia. E óbvio, o mais conhecido. O mais falado. O inesquecível. Fire Boy e Water Girl. In the Forest Temple. Caraca, moleque. Falei até bonito. Ou como eu dizia quando eu era criança. Sim, eu só esqueci que a menina era feita de água. E moleque, o jeito que eu conheci esse jogo foi até meio diferente, tá ligado? Porque geralmente eu entrava na Play Store. E via a capa do jogo mais chamativo e saia baixando. Só que esse, esse teve toda uma história por trás. Toda uma narrativa no eu lírico português. Dubado por bíblia até caras e narradores. Ai, não mente não, menino. Só que o que aconteceu foi que eu fui na casa do meu primo. E aconteceu isso. Ei, Dudu, o que você tá jogando aí? Ei, Dudu, vem jogar isso aqui comigo, vem. Jogar o que, homem? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que jogo é esse, cara? Que que é que você joga? E depois de ter fechado esse jogo pela última vez, quando eu tinha 9 anos de idade. Depois de 8 anos, do nada, o YouTube me recomenda um vídeo sobre esse jogo. Do nada. E foi que eu me perguntei, mano, será que ainda tem gente gravando vídeo sobre esse jogo no YouTube? Porque, tu tá ligado aquela sensação de quando tu joga um jogo e tu acha que só tu joga ele? Nossa, que eu sou muito undergrado, eu só jogo foguinho e foguinha. Isso era o que eu pensava quando eu era criança. Fire Boy Water Girl, uma semana. Caraca, moleque! Fire Boy Water Girl, fogo e água. José Henrique 08. Jogo do Foguinho e da Aguinha Gameplay do Fire Boy Water Girl, Joana e Pedro Games. Caraca, moleque! Só criança... What the fuck? Yo, David. 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 Did you take my food? E moleque, eu acho que chega até a ser um desafio achar alguém que não conheça esse jogo. E eu, como nobre guerreiro, aceito ele. Alguém lembra? Bora ver se alguém tem que não conhece. Nossa, temos servidor no Discord. Arroba aí, velho. Oni. Tem algum ser anomalíaco que não conheça. Isso. Enviar agora. Bora ver, hein? Bora ver, hein? Mano, será que tem alguém que não conhece esse jogo, velho? Ó, o maluco respondeu. Vai ter um filme disso? Ah, mentira. Eu não conheceria. Então, esse é meu desafio. O que é, Verione? Pior que eu não conheço. Aê! Finalmente, moleque. Conseguimos. Vou até premiar esse cara, moleque. Vou dar um cargo pra ele aqui. Vou dar um VIP ultra pra ele aqui, que eu nem sabia que meu servidor vendia VIP. E tá, depois de cumprir um desafio quase que impossível, o cara achou alguém que não conhecia esse jogo. Mano, como é que o cara não conhece esse jogo, moleque? E tá, não satisfeito com o jogo bom, os maluco fizeram 5 jogos. Sim. Aqui, rapazes, ele tem no site Randall aqui. Se liga. Tem o Fireboy Watergirl 2 Light Template. Tem o T-Ice Template. Tem o T-Crystal Template. E tem o Elements, moleque. 5 jogos. E o criador dessa obra-prima se chama Ozu Albert. Em 2009, o maluco tava lá criando a droga mais eficiente do mundo. E eu digo isso porque, moleque, eu fui gravar game play de fundo desse vídeo. E geralmente jogou aqui uns 10 minutinhos, tá ligado? Só pra ter o que colocar no fundo do vídeo. Ô, rapaziada, olha isso aqui, mano. 17 minutos de vídeo, cara. Que que eu tô fazendo na minha vida, cara? Moleque, uma coisa que eu tava vendo é que, beleza, a empresa fez 5 jogos do mesmo tema. Só que tu acha que os caras simplesmente reutilizou todo o pacote e só trocou a textura, alguma coisa assim? Igual algumas empresas que tem por aí, né? Ou então, alguns youtubers. Os caras se deu o trabalho de colocar cada mecânica em cada jogo diferente. E uma coisa que eu tava vendo é que esse foi o único jogo que a empresa criou. Os maluco acertou de primeira e simplesmente não pararam mais de acertar. Mas aí, beleza. Agora bora ver como é que tá o Fireboy e Watergirl depois de 8 anos sem jogar. Que música, hein? Fala, galera! Tamo aqui hoje no Fireboy e Watergirl. Acho que esse que é o primeiro jogo que eles lançaram. Então só bora aqui. Ó, eu joguei um pouquinho. Ah, grava pra vocês aí, tá ligado? Mano, bora nesse aqui que eu não fui ainda. Vamo lá, hein? Passou por aqui. Se liga, compaia pro play. Passou por aqui, deu um pulinho. Pegou aqui no cantinho. Já foi. Empurra as bolas. Tá, calma aí. Pega esse negócio aqui, mano. Deve ter alguma saída por aqui, hein, mano? Ih, não tem não. Vamos se ferrar, hein? Vamo lá, vamo lá. Vou primeiro começar com a aguinha pra ver se vai logo. Que ela é mais fácil. O que que faz agora, mano? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu usar a minha cabeça. Calma. Tá, empurra isso aqui. Ela vai tapar ali, beleza. Aí, depois empurra isso aqui. Boa! Liberou a porta. Ela pode vir aqui. Tá, ó. Passou aqui. Tem que chegar naquela alavanca ali, mano. Vou com a aguinha mesmo. Acho que não tem problema, não. Aí, boa. Agora vai com o fogo. Eu queria pegar esse diamante, velho. Calma aí. Pronto. Agora vai com o fogo aqui. Não! Calma, vem por aqui. Primeiro é de baixo. Depois é de cima. Agora ativa... Não, pera. Deixa eu fazer o primeiro... O bicho aqui pegar os diamantes. Calma aí. Aí, pega aqui. Quase. Boa! Agora vem. Vem. Vai, bota. Aê, moleque. Agora ativa esse aqui. Tu bota... Tu vem pra cá. E ele vem pra cá. O cara é muito bom, moleque! Chega, cara. Minha cabeça não aguenta mais. Ah, então eu quero dizer que esse aqui... É o Fire Boy Water Girl. Como se eu não soubesse, né? Mas aí, cara. Me diz o que tu achou dele. Tomara que algum dia eles lancem um filme em live action desse jogo aí. Ou será que já não tem, né? E, moleque, uma ideia muito boa que eles poderiam ter é simplesmente lançar esse jogo pra mobile. Oh, maga! Imagina o estouro que isso ia fazer na Play Store, moleque. E do jeito que esse jogo aí é muito pesado, né? Certeza que ia rodar em qualquer batata. Então, ô dono do Foguinho Foguinha, depois só me agradeça, beleza? Mas então, caras, esse aqui foi o vídeo. Eu espero de coração que tu tenha gostado. Depois desse vídeo aqui eu fiquei até feliz, véi. Finalmente, maluco! Gravando um vídeo sobre um joguinho da minha infância. De novo. Se gostou de acessar o meu parceiro, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Faltar muito pouquinho pra gente pegar 100 mil. Faltar 4 mil inscritos só. Pode até voltar com a frequência pra ver se pegar mais rápido. Então é isso. Me segue no Instagram que eu quero virar uma blogueira famosa. Passa no meu canal secundário também. E assim que a gente bater 100 mil, as lives voltam lá. Para a infelicidade de muitos. Mas então é isso. Até a próxima. Falou!